Bom, boa noite. Pessoal, vou fazer a mesma pergunta do Thomas, vocês conseguem me ouvir sem microfone? Sim? Tá ótimo. Bom, antes de falar sobre o cenário de recomendação, vou falar um pouco sobre mim. Eu tenho 12 anos de indústria, desenvolvimento de software, minha graduação é em ciência da computação. Os últimos 4 anos eu tenho atuado como docente em uma instituição de ensino superior. E o último ano como aluno de mestrado aqui do programa de pós-graduação em ciência da computação da PUC, orientado pelo professor Rodrigo Barros em machine learning. Bom, antes então de vir aos conceitos teóricos sobre sistemas de recomendação, eu queria falar um pouco sobre motivação. por que a gente deve estudar, por que a gente deve pesquisar, qual o interesse da academia, qual o interesse da indústria nesse tema. Então, eu separei dois motivos que eu acho que são suficientes para convencer. O primeiro é a onipresença, e onipresença no habitat natural de sistemas de recomendação, que é a internet. se vocês já utilizaram qualquer um desses sistemas, ou qualquer uma dessas plataformas, rede social, streaming de vídeo, de música, portais de notícias, e-commerce, vocês já tiveram contato com o sistema de recomendação. O segundo grande motivo é lucro. Então, eu trouxe alguns números. Um deles é da Amazon, que reportou 35% das vendas, a partir das recomendações. Esse número, ele é de 2015. Outro do Netflix. 75%, esse número é de 2012, e teve o RECSIS, que é o Evento Internacional de Sistemas de Recomendação, organizado pela ACM, desde 2007. Eles já reportaram que esse número subiu para 80% de visualizações, a partir das recomendações. Esse, então, é um número bastante interessante, de 2014, que diz que se uma marca, um produto, uma empresa referenciada em uma rede social, acho que as chances daquela pessoa que gostou, que entrou em contato, comprar nessa loja, dessa marca, aumenta em 71%. É um número bastante expressivo. E o uso de rede social, hoje mesmo encontrei uma estatística dizendo que 3 de cada 4 adultos, usuários da internet, usam redes sociais. Então, é bastante expressivo. Outra estatística interessante, não tem aqui o logo do Instagram, mas eles disseram que eles estão com 60 milhões de imagens postadas por dia. É bastante evoluído. Aqui tem uma estatística mostrando que isso foi feito nos Estados Unidos. As pessoas estão preferindo internet sobre qualquer outra tecnologia. Então, compararam com celular, televisão, e-mail, internet só na frente. Essa aqui mostrando que as pessoas estão ficando mais tempo online do que fazendo qualquer outra atividade de entretenimento, ultrapassando até a televisão e o vídeo. Então, música e rádio, celular, jogos, leitura. A leitura, infelizmente, está com 24 minutos. Essa estatística aqui é nacional. Então, veja que desde 2015, a gente passa cerca de 5 horas usando a internet por dia, 3 horas e 47 minutos usando a internet pelo celular, 3 horas e 47 minutos usando a rede social, e 2 horas e 49 minutos assistindo a televisão. Então, é um tempo bem considerável. Enfim, tudo isso para dizer que as pessoas usam a internet e está em um mercado bem forte para ser explorado. Bom, ok. Agora eu vou entrar na contextualização sobre o sistema de recomendação. Então, a primeira grande questão é o seguinte. Quando a gente fala em sistema de recomendação, a gente sempre vai ter usuários e itens. Sem usuários, só itens ou só usuários não tem sistema de recomendação. e os usuários e itens eles estão em um domínio. Então, o que é o domínio? O domínio pode ser a rede social, o domínio pode ser o streaming de vídeos, pode ser o e-commerce, pode ser a música. Então, nós temos vários exemplos. Spotify, Netflix, Facebook, todos são exemplos de qualquer coisa. Bom, além de eu ter um domínio, eu ter usuários e eu ter itens, eu tenho também os usuários expressando suas preferências, certo? Então, os usuários expressam suas preferências através de avaliações explícitas ou implícitas. O que eu quero dizer com isso? O usuário, ele tem usuários, tem itens e os usuários expressam suas preferências dando uma avaliação. Vocês podem perceber que alguns sistemas, vamos pegar o Netflix, por exemplo, tu vai lá, tu assiste o filme e tu tem a opção de dar uma nota para ele, dar uma avaliação. Só que em outros domínios isso não acontece. Por exemplo, um portal de notícia, tu vai lá, tu lê a notícia, tu normalmente não faz uma avaliação, não dá uma nota. então, como que o sistema, como que a gente consegue ter um feedback do usuário se ele não está avaliando? Então, é aí que entra o feedback implícito, porque no exemplo do portal de notícia, apesar do usuário não ir lá e dar uma avaliação explícita, dar uma nota, o usuário clica na notícia e fica um determinado tempo visualizando. Então, esse tempo de visualização é o feedback implícito e os portais de notícias, os maiores portais de notícias coletam esses dados, coletam os dados de quanto tempo a gente fica visualizando cada notícia. Então, de posse dessas informações, das avaliações dos usuários, o sistema vai nos indicar alguns itens. Certo? Então, eu consumi o item, fiz uma compra no e-commerce e ele me recomenda a determinados itens. Assistei uma notícia, talvez você esteja interessado nessas notícias e assim por diante. Bom, se eu tivesse que resumir o que é o sistema de recomendação, ele é um software que antecipa as necessidades do usuário. Então, ele é um software que ele modela o perfil do usuário e reconhece as necessidades, reconhece aquilo que o usuário vai provavelmente consumir. Certo? Bom, então agora eu vou falar sobre os dois tipos mais básicos do sistema de recomendação, que é a filtragem colaborativa e a filtragem baseada em conteúdo. A filtragem colaborativa, ela trata da similaridade entre usuários e itens. Então, vou propor o seguinte exemplo. Aqui tem o domínio de filmes e temos dois usuários. então, peguei aqui filmes recentes, filmes que estão encartados no cinema. O que acontece? Os meus usuários avaliam esses itens. Vamos supor aqui que a gente está no Netflix. O usuário foi lá, assistiu, deu a nota dele. Foi lá, assistiu, deu a nota dele. Alguns filmes, obviamente, ele não vai ter dado nota, porque ele não assistiu tudo. E aqui, nesse caso, esse usuário avaliou todos. ok. Então, o que acontece na filtragem colaborativa? A primeira abordagem, o primeiro modelo, é a filtragem colaborativa entre usuários. Então, a gente vai ver a similaridade entre os usuários do sistema. No caso, aqui eu tenho dois usuários, eu vou ver a similaridade do primeiro com o segundo, para que eu possa, então, inferir se o meu usuário vai ou não gostar desses filmes que ele não avaliou. Esse é o propósito do sistema de recomendação. Então, como que eu sei que o usuário gostou ou não desses itens? Aqui vamos por que a gente está usando uma escala de 1 a 5, uma nota de 1 a 5. Então, a gente define um limiar, um threshold, e a gente vai definir que se a nota do usuário for maior ou igual a esse limiar, significa que ele gostou, se for menor, significa que ele não gostou. então, se a escala é de 1 a 5, o limiar interessante é 3, eu vou considerar que se a nota dele for maior ou igual a 3, significa que ele gostou daquele item, e se for menor, significa que ele não gostou. Então, por isso, essas indicações aqui. Veja que aqui ele deu 1,5, então ele não gostou. Os demais, todos são notas altas. Bom, dá para perceber com base nessas informações que o primeiro usuário é similar ao segundo, porque eu só tenho 5 itens e os 3 que o primeiro usuário avaliou, ele avaliou positivamente assim como o segundo usuário. Certo? Então, o que se faz? Eu vou inferir que como o segundo usuário não gostou desse item e ele é similar ao primeiro usuário, então o primeiro usuário também não vai gostar desse item. Ok? E veja que como o segundo usuário deu uma avaliação positiva para o terceiro item, provavelmente o primeiro também vai dar uma avaliação positiva. Perfeito? Bom, na prática, a filtragem colaborativa entre usuários, o que a gente faz é prever um valor numérico de avaliação se eu estou usando uma escala. Então, aqui eu botei um exemplo, depois o Juarez e a Julia vão falar sobre o algoritmo, por isso eu não coloquei aqui, mas vamos supor que foi previsto 1,73 e aqui 4,21. É uma possibilidade. Então, a filtragem colaborativa entre usuários, a gente segue esses três passos. primeiro, calcula-se a similaridade entre os usuários e você armazena essa informação. Depois, você prevê as avaliações que cada usuário vai dar em cada item que ele não avaliou. E, por fim, você recomenda os N itens com as maiores avaliações. o cálculo da similaridade você pode utilizar qualquer método, por exemplo, distância, medida de distância, distância estadunidiana, distância de Manhattan, o estado da arte utiliza a correlação de Pearson, que mede a correlação linear, no caso aqui entre os usuários. E, assim como eu faço entre usuários, eu posso fazer também entre itens. Então, aqui eu aumentei a base de dois para cinco usuários. Continua sendo os mesmos cinco itens. Eu tenho as avaliações dos meus usuários, são espaças. Alguns usuários avaliaram poucos filmes, outros muitos filmes. E aí, o que se faz é o seguinte. Vocês podem notar que o primeiro item ele tem avaliações semelhantes dos usuários do que o terceiro e o quinto item. Certo? Os mesmos usuários que gostaram desse item, também gostaram desse, também gostaram desse. No caso, esse usuário aqui não gostou. Então, eu consigo inferir que esses itens são similares. Certo? Essa mecânica, essa lógica que eu mostrei para vocês agora é utilizada pela Amazon. Alguém aqui é usuário da Amazon? Amazon? Sim? Então, a Amazon patenteou esse algoritmo lá em 2001 e foram feitas pequenas alterações dele, principalmente para tunagem, para ter melhor desempenho. mas a essência do algoritmo é a mesma, é a similaridade entre itens e aí você compra um item, compra um livro, por exemplo, e ele te indica se de repente você está interessado nesses aqui. É esse o algoritmo que está por trás. Então, aí ele... Gostou desse? Então, talvez você esteja interessado nisso. Ok, algumas vantagens. Então, esse algoritmo é extremamente simples, bastante fácil de implementar e colocar em execução. Outra vantagem é que o domínio de negócio, ele é totalmente desnecessário, então, não importa o domínio, se você vai fazer o sistema de recomendação rodar para um portal de notícias ou no varejo, você não precisa conhecer o negócio, é só colocar o algoritmo em execução e correr para o braço. Esse algoritmo de filtragem colaborativa, ele é hoje o mais usado na indústria, porque acaba trazendo os melhores resultados. Depois, quando eu falar da filtragem baseado em conteúdo, eu vou explicar em detalhes o porquê isso acontece e também o que está acontecendo em termos de pesquisas mais recentes em relação a essas duas áreas. Tem uma outra vantagem também que é o seguinte, as recomendações elas não são óbvias, elas geralmente surpreendem um pouco o usuário. Vocês podem perceber que aqui, esse filme aqui é um filme de comédia, esse aqui é uma animação e esse aqui é um drama. Então, se vocês pegaram os atributos dos itens, vão perceber que eles são itens diferentes. Então, isso é possível utilizando a filtragem colaborativa. A gente consegue ter recomendações não óbvias, que é um problema do próximo modelo. Então, só para resumir a filtragem colaborativa entre itens, a gente segue os mesmos passos da filtragem colaborativa entre usuários, só que, no primeiro, em vez de calcular a similaridade entre usuários, a gente calcula entre os itens. Ok? Agora eu vou falar sobre a filtragem baseado em conteúdo que, diferente da filtragem colaborativa, que ignora totalmente os atributos dos itens, esse leva em consideração. Então, pegando a mesma base de exemplo e agora explorando os atributos que esses itens podem vir a ter, que a gente pode utilizar para fazer o sistema. Então, são filmes, eu posso usar gênero, diretor, escritor, estúdio, classificação, posso usar ator principal, etc. De novo, eu tenho a base com usuários avaliando esses itens, expressando se tem preferência ou não por eles. Só que agora, o que acontece? A gente encara o problema como um problema que é bastante adaptado ao paradigma supervisionado de Machine Learning. Como o Thomas falou no primeiro setup, sobre os paradigmas, o que acontece aqui? Eu tenho uma base de dados rotulada, o que são os meus rótulos? São se o usuário gosta ou não daqueles filmes, nesse caso. E com base nessa, utilizando essa base de dados, se monta um modelo, certo? E esse modelo vai servir depois para predizer se o usuário vai ou não gostar de determinado item. Então, aqui, por exemplo, se o meu primeiro usuário gostou de um filme de comédia, com essa base pequena, quando eu vi um sexto item aqui, que ele ainda não avaliou e também for desse gênero, existe grande chance do usuário gostar desse item. Concorda? Então, essa é a base do da língua supervisionada aplicada a esse cenário. É a mesma coisa aqui para esse usuário que não gostou desse item, se tem um filme de ação, provavelmente ele não vai gostar de ação, ou provavelmente ele não vai gostar de um filme do diretor Yates, por exemplo. Aqui eu coloquei uma árvore de decisão, que é um dos algoritmos que pode ser utilizado nesse caso, mas quaisquer outros também podem ser utilizados, como KNN ou Naive Base. Então, aqui, por exemplo, vou explorar o ator, se o ator for o Leonardo DiCaprio, ele vai gostar, se não for, eu vou avaliar o diretor, se é o Spielberg vai gostar, se não é, ele não vai gostar. É super resumido, mas a ideia é essa. Vantagens desse modelo, é muito fácil de explicar, essa é uma vantagem, até inerente, a árvore de decisão. Então, eu faço a recomendação para o usuário, eu consigo dizer para ele, ele consegue entender com facilidade por que que ele está recebendo aquela recomendação, diferente da filtragem colaborativa. Também, eu consigo recomendar novos itens, que não é possível no outro modelo. No outro modelo, se eu tiver um novo item, eu não consigo recomendar ele porque eu não tenho as avaliações. Nesse modelo, eu consigo. E eu tenho total independência dos outros usuários. Eu não dependo de uma base de avaliações para poder fazer as minhas recomendações. Então, os dois modelos têm essas vantagens. Em seguida, eu vou falar dos desafios. Então, o filtro baseado em conteúdo é feito uma modelagem do perfil dos usuários e dos itens e depois você contrasta esses perfis para poder recomendar os mais parecidos. O estado da arte da filtragem baseada em conteúdo é a similaridade e cosseno. Então, a similaridade e cosseno é uma similaridade usada entre vetores. Como eu estou representando o perfil do usuário dos itens como vetores, eu posso calcular o cosseno do ângulo. Aqui, por exemplo, vamos ver. Entre itens, a filtragem baseada em colaboração entre itens, também o estado da arte utiliza esse mesmo método de cálculo de similaridade. Nesse exemplo aqui, pegando o ângulo desses dois vetores, eu vou ter zero, o cosseno de zero é um, então, a similaridade é perfeita. Só para exemplificar. Depois o pessoal vai entrar mais em detalhes, né? Então, revisando as vantagens, o modelo de filtragem colaborativa, a gente tem recomendações inovadoras, surpreende o usuário. É simples, não precisa ter domínio de negócio, e no modelo de filtragem baseada em conteúdo, eu tenho transparência, eu consigo explicar com facilidade para o meu usuário por que ele está recebendo aquela recomendação, e isso é importante do ponto de vista do sistema de recomendação, o usuário, dependendo do domínio, ele gosta de saber por que você está recomendando determinados ícones para ele. Eu tenho dependência dos usuários e eu consigo recomendar novos ícones. Então, eu espero que vocês tenham ficado com essa impressão, que é muito fácil construir um sistema de comunidade ficar com essa impressão. Sim, mesmo, sejam sinceros. realmente é muito fácil, mas, quando a gente leva o problema para a vida real, quando a gente pega um domínio e tenta aplicar isso, a gente vai ver que começam a aparecer os problemas. Eu vou mostrar alguns daqui a pouco. Mas a base é muito simples mesmo. Então, eu vou falar um pouco sobre os desafios. Então, o primeiro desafio, voltando àquela base onde eu tenho dois usuários, tenho os meus itens com avaliações e chega um usuário novo. Entra um usuário novo no sistema, beleza, vai lá para a matriz, não avaliou nada ainda. Como é que eu recomendo alguma coisa para esse usuário? Não tem como. Certo? Então, esse é um dos problemas. Entra um novo item. Como é que eu recomendo esse item? na filtragem baseada em conteúdo, eu já disse que dá para recomendar, mas na filtragem colaborativa não dá. Então, esse é um problema conhecido como cold start. Na filtragem colaborativa, a gente tem que ter denominado full cold start. É o cold start completo. Eu não consigo recomendar para novos usuários, eu não consigo recomendar para novos itens. a filtragem baseada em conteúdo tem o partial cold start. Esse problema em específico e todos os outros que eu vou mostrar aqui, cada um deles tem áreas de pesquisa que se estendem ao longo dos anos em sistemas de recomendações. Se vocês procurarem, depois estiverem interessados em saber mais, vai ver que só o cold start, se você procurar especificamente por isso, tem dezenas de artigos só para tratar esse problema. Então, outro desafio é o seguinte, aqui a gente mostrei cinco itens dos usuários, mas na prática a gente tem milhares de usuários, milhões de itens ou muito mais do que isso. Então, os meus usuários vão avaliar um número pequeno de itens. Certo? Esse é o problema da esparcidade. Varia, varia conforme o domínio, mas é comum achar 99%. Tem alguém aqui que conhece o Movilens? Conhece o Movilens? Levanta a mão que não conhece só para eu ter uma noção. Tá. O Movilens, ele é um projeto mantido pela Universidade de Minnesota. Ele é um sistema de recomendação de filmes não comercial, com proposta de pesquisa. Então, eu recomendo que vocês procurem depois, movilens.org. Pode fazer o cadastro, tu avalia alguns filmes e ele recomenda para ti filmes. Pode até escolher qual algoritmo que ele vai utilizar. Eles reportaram e o dataset disponível ao público uma esparcidade de 99%. O que isso significa? Que de todas as avaliações possíveis do sistema, pegando todos os usuários, todos os itens, tem menos de 1% dessas avaliações preenchidas. Então, é muito pouco dado, muito pouca informação. Outro desafio, então, eu tenho aqui a base com um pouco mais de usuários. E vendo que esse usuário aqui, ele é um usuário que não concorda com os outros, vamos dizer assim. Certo? Então, esse é o problema da ovelha negra. É comum acontecer. Eu tenho um usuário que é diferente, ele não costuma concordar com a maioria. Então, é um usuário que é difícil recomendar para ele. Outra questão importante relacionada ao sistema de recomendação é que aqui eu usei esses atributos para representar os filmes, só que isso na prática não representa a essência do que é o item. Certo? Então, você ter o gênero diretor, escritor, estudo, classificação, não significa que eu vou conseguir identificar o gosto do meu usuário através desses atributos. Certo? O que eu quero dizer com isso? Ah, eu fui lá e avaliei bem três filmes do Tom Hanks. Significa que eu sou fã do Tom Hanks, agora eu vou... recomenda para mim todos os filmes dele que eu vou gostar. Não, né? Eu estou assistindo o filme e acontece que ele está dos filmes, ele é um cara que faz muito filme. E eu gostei dos filmes não quer dizer que... Isso não captura a essência do que eu gostei dos filmes que eu avaliei bem. É a mesma coisa para o diretor, para o gênero. O diretor, a maioria das pessoas nem sabe quem está dirigindo, não sabe quem escreveu. Isso é, talvez, até irrelevante para eu montar um modelo em cima disso. Então, esse é o motivo pelo qual a filtragem baseada em conteúdo é pouco utilizada pela indústria. E a filtragem colaborativa é bastante utilizada. Agora, em contrapartida, vocês já ouviram falar do inverno da inteligência artificial? O AI winter? Já? Eu acho que aconteceu a mesma coisa com a filtragem baseada em conteúdo. Teve um inverno aí, começou lá para o final da década de 90 e está começando a terminar agora. Por quê? Porque tem artigos bastante recentes que estão explorando atributos mais significativos. Então, por exemplo, tem um artigo do Spotify de 2014 que eles estão extraindo o que as pessoas gostam, mas não pegando artista, o nome do... ou a banda, enfim, estão pegando o áudio para extrair atributos dele. A rede social, o Pinterest, também está fazendo isso, está extraindo atributos das imagens e vendo o que as pessoas gostam realmente da essência daquilo que elas gostam, que elas demonstram preferência. E isso está sendo possível graças a Deep Learning, que foi também comentado no primeiro Meetup, o Christian falou bastante sobre as arquiteturas de redes neurais funcionais. Então, graças a isso, a filtragem baseada em conteúdo está ganhando peso, está ganhando representatividade na indústria. Até então, os domínios que mais utilizam esse modelo baseado em conteúdo são os domínios onde os itens são documentos, por exemplo, portais de notícias, que daí você consegue descrever o item através de palavras-chave, fica algo mais representativo do que esses atributos aqui. Então, portais de notícias ou, enfim, aqueles repositórios de artigos também se beneficiam bastante desse modelo. mas todos os outros, a maioria dos outros domínios tem utilizado a filtragem colaborativa. Ok, esse problema que eu mostrei agora dos atributos ele é conhecido como análise de conteúdo limitado e é como eu já falei o maior motivo pelo qual esse modelo é pouco utilizado mas está mudando. Ok, outro problema. Aqui eu mudei a base, botei quatro filmes do Harry Potter, eles compartilham o mesmo dinheiro talvez o mesmo diretor escritor, etc. E vamos supor que tem um usuário que gosta desses quatro filmes se eu usar a filtragem baseada em conteúdo pura o que vai acontecer? O sistema vai lá e está aqui o outro filme do Harry Potter para você. O que acontece? Essa é uma recomendação que provavelmente vai ser acurada mas ela é útil para o usuário? Provavelmente não porque se o usuário ele gosta desses filmes provavelmente ele já tem conhecimento desse filme também. Então essa é uma recomendação útil. Não agrega ao usuário. Certo? E esse problema é conhecido como super especialização. Ele também afastou a filtragem baseada em conteúdo de alguns amigos. E aqui mais um exemplo mais um desafio que é vamos trocar o domínio aqui para expor restaurantes ou pratos. Então tem um usuário o Buzz que ele gostou desses pratos. Gostou. Foi lá e valeu positivamente. Veja que são todos pratos que tem carne. E isso ele fez entre 2014 e 2016. Só que em 2017 o comando estelar falou para ele que ele tem que ser vegetariano não pode mais consumir carne. comum. O usuário mudou de opinião. Só que o sistema já está com o perfil dele montado. Vai demorar um tempo até o sistema poder recomendar itens que agora estão no interesse dele. Certo? E esse é um problema conhecido como a estabilidade no detrimento da plasticidade. Eu tenho um perfil estável mas eu não tenho ele não é muito maliado. Ele vai continuar recebendo recomendações que agora não interessam mais a ele durante um bom tempo. Então aqui só para resumir os desafios que eu apresentei. Cold start tem linhas de pesquisa e artigo falando especificamente sobre cada um desses problemas. como resolver com alguma técnica de machine learning ou de tamanho etc. O Revolve teve um ataque porque é muito problema. Então aqui eu vou falar sobre alguns temperos ou seja informações extras a respeito de sistemas de recomendação. Então a primeira questão interessante é a qualidade da predição. Quando eu falei para vocês da filtragem colaborativa que a gente faz uma previsão da avaliação do usuário como que a gente sabe se o algoritmo está fazendo um bom trabalho ou não? Vendo se aquela avaliação que foi prevista está dentro da realidade. se o usuário realmente vai avaliar algo parecido com isso. E como que eu faço isso? Eu pego um conjunto de itens que o meu usuário avaliou rodo o algoritmo pego as previsões do algoritmo comparo com a nota real do usuário e vou somando essas diferenças depois faço uma média e aí aqui por exemplo se eu previ 1,73 e o usuário deu nota 2 eu fiz um bom trabalho eu previ que ele não ia gostar e realmente ele não gostou ficou próximo agora se eu previ 4,21 e o usuário deu 2,5 tá? Péssimo porque eu não só errei errei por uma margem aqui de um pouco menos de 2 mas eu achei que ele ia gostar e ele não gostou então vejam que também tem bastante pesquisa em cima disso tu errar de 2,5 para 3,5 para 3,5 não é a mesma coisa que tu errar de 3,5 para 4,5 por exemplo a margem é a mesma mas um diz que o usuário não gostou versus você disse que ele ia gostar e o outro você acertou que ele ia gostar mas errou o valor então tem toda uma pesquisa a respeito disso tem outra questão interessante relacionada a avaliação também é tu dá nota 5 para um filme não quer dizer que tu quer ver aquele tipo de filme o tempo todo por exemplo o usuário vai no Netflix e aí ele avalia com a nota máxima filmes como a lista de Tinder ou outros dramas o sonho de liberdade vai lá na nota máxima e avalia com nota menor nota 3 quer dizer que ele gostou mas não não é espetacular filmes como sei lá Caça dos Fantasmos a lenda do Tarzan e ok de posse dessa informação usando a análise de predição o algoritmo vai lá e vai dizer recomenda para esse usuário um drama o The Infiltrator por exemplo o usuário acessa o sistema e ele não assiste aquele filme ele assiste o filme que ele normalmente avaliaria com nota 3 é por que isso? porque enfim a pessoa chega cansada do trabalho ela não quer mais a vida dela já é um drama ela não quer mais um drama então ela gostou muito daquele daquele filme não quer dizer que ela quer ver aquilo o tempo todo então vejam que impactante que isso é o Netflix já percebeu isso há algum tempo dois ou três anos mais ou menos e esse é um dos motivos pelo qual por exemplo eles não colocaram em produção o vencedor do prêmio vamos fazer outra enquete alguém já ouviu falar do prêmio Netflix? ok o prêmio Netflix ele foi publicado foi publicado em 2006 onde o Netflix fez o seguinte disponibilizou o dataset com as avaliações e disse quem melhorar em 10% a acurácia da predição do nosso algoritmo atual ganha um milhão de dólares esse foi o prêmio Netflix ele foi vencido em 2009 mas o algoritmo vencedor o critério é simples aumentar melhorar em 10% a acurácia foi feito isso nunca foi pro ar por quê? dois motivos primeiro porque era um algoritmo muito custoso demorava muito tempo pra montar o modelo demorava muito tempo pra montar a predição e quando quando eles colocam esses objetivos não sei se o Kaggle tá assim ah, o melhor acurácia beleza o cara faz um insamba faz uma loucura faz uma coisa absurda um algoritmo que alimenta o outro em cascata e melhora a acurácia só que na prática é claro, não funciona então melhorar a acurácia ok, melhora a acurácia mas aquilo ali não serve pra vida real e o outro motivo pelo qual o Netflix não botou em produção esse algoritmo é que quando eles lançaram esse desafio o Netflix ele é uma empresa de aluguel de DVD não era uma empresa de streaming então as pessoas alugavam o DVD chegava em casa assistia o filme e ela ia lá dava uma notinha dela ah, três estrelas quatro estrelas etc depois que o Netflix se adaptou e virou uma empresa de streaming as pessoas começaram a diminuir as pessoas não dão mais nota pro filme alguém aqui é usuário do Netflix? uau vocês dão nota pros filmes? eu também não tá? eu confesso assim eu assisto muita coisa no Netflix e eu não eu não vou lá dar nota muito difícil então o que acontece eles perceberam isso não adianta a gente tunar nossos algoritmos pra dar boas predições as pessoas não dão mais avaliação e isso não faz com que a gente tenha um bom sistema de recomendação até agora pro final vou falar o que que faz um sistema de recomendação ser bom como é que eles podem inferir que o usuário tem preferência ou não bom se você tá assistindo uma série seriado e tu assiste um, dois, três, quatro cinco episódios provavelmente tu gostou ou se tu assiste um filme mais de uma vez enfim também provavelmente tu gostou ou se botou na tua lista de preferência etc né outra forma de avaliar nem da qualidade da predição é a qualidade do ranking então você gera uma recomendação uma lista de recomendação pro usuário e pra poder avaliar isso aqui tu pega itens que o usuário você sabe que ele demonstrou preferência e se tiver entre as primeiras posições itens que foram bem avaliados quer dizer que o teu algoritmo tá bem tunado tá bem tá redondinho tá essa forma de avaliar ela é alguns artigos apontam que ela é melhor do que a qualidade da predição certo por N motivos depois no final eu mostro alguns recursos dos artigos que falam disso então isso aqui foi percebido muito recentemente a área de sistema de recomendação ela surgiu lá pelo início da década de 90 primeiro artigo primeiro artigo é dito o primeiro artigo de 92 e foi evoluindo desde então e só agora ali pouco tempo atrás que eles perceberam que isso aqui é melhor pra avaliar do que a predição outros tipos de sistema de recomendação então eu posso usar um sistema de recomendação que utiliza dados demográficos vou utilizar o gênero do usuário a idade a localização onde ele mora enfim etnia qualquer dado demográfico que possa me ajudar a modelar melhor o perfil dele posso usar o contexto o usuário está sozinho o usuário está em grupo o usuário está enfim está em que local que ele está como é que está a temperatura é final de semana posso usar o contexto a meu favor pra recomendar isso também pode melhorar o algoritmo baseado em conhecimento ou seja o usuário vai lá e diz algumas premissas que ele quer e o sistema utiliza isso como filtro então no caso uma câmera eu quero uma câmera com uma lente assim quero que tenha zoom etc etc e o sistema filtro então cada uma dessas especializações é uma área a parte em estudo em sistema de recomendação é bastante coisa isso que eu tirei muita coisa tem muito mais do que isso depois no final vou mostrar os recursos que diz bom então já estou encerrando o que faz o sistema de recomendação ser bom primeira coisa diversidade não adianta tu pegar o perfil do usuário e mostrar muita coisa parecida pra ele então ah tu gosta de fim de ação tem aqui fim de ação a recomendação para ti o usuário talvez tu chegue próximo da preferência dele mas dependendo do domínio isso aqui não é muito interessante não é uma estratégia interessante se você cansar o usuário de recomendações muito óbvias ou com medo de errar enfim tu corre o risco de perder ele e hoje em dia tem muita competição então também não é interessante ah tem que ser diverso eu vou randomizar vou pegar um item qualquer eu vou jogar lá não é uma boa estratégia se eu randomizar de novo o usuário vai olhar o que está me recomendando isso nada a ver vai você decorre o risco de perder o usuário então tem que ser diverso com qualidade é surpreendente isso aqui é uma reclamação que eu recebi do movimento eu olhei o filme é isso é um filme russo lá no final dos anos 80 eu li a sinopse e achei interessante como eles acharam não sei mas tem que surpreender o usuário aí você consegue manter e atrair o usuário então lá no final eu mostrei alguns recursos alguns artigos que exploram isso como que a gente faz o sistema ser surpreendente de forma positiva e personalizado não adianta eu ser surpreendente e diverso e não ser de acordo com o perfil do meu usuário então eu tenho que unir todos esses mundos isso é que faz um sistema de recomendação ser bom bom alguns recursos quem está interessado nesse assunto pode procurar primeiro é o curseira esse aqui é um curso de sistema de recomendação eu fiz ele em setembro do ano passado ele é ministrado pelo professor Joseph Konstan e o Eckstrom que é da Universidade de Texas e que é da Universidade de Minnesota o professor Konstan ele é um pioneiro da área de sistema de recomendação é uma das maiores referências o curso é super bem organizado e dá para ter uma boa noção de todas essas áreas tem um detalhe interessante é preciso saber machine learning para fazer esse curso não mas eu garanto para vocês se vocês tiverem algum pré-conhecimento ajuda bastante a fazer esse curso pelo menos o básico livros esses são três livros o primeiro é o Recomender Systems Introduction nesse livro ele é bom para ter uma visão geral da área o segundo Recomender Systems Handbook é bom para ter uma visão detalhada da área ele explora várias questões e esse terceiro aqui é Programming Collective Intelligence ele é um livro que ele é bastante prático ele tem exemplos de código em Python esse resultado colaborativo eu falo assim dia a distância e programa assim então ele é bem hands-on aqui eu coloquei alguns artigos como eu falei antes esses artigos na minha opinião são a essência cada um deles fala sobre um determinado assunto por exemplo o primeiro fala sobre sistemas híbridos desde 2012 até 2013 são artigos bastante diferenciados para quem quer pesquisar na área certo? então pessoal muito obrigado pela atenção muito obrigado pela paciência e fico disponível a perguntas a maioria das empresas isso eu digo para ti porque tem saído bastante artigo de pessoas que trabalham na indústria o Pinterest o Spotify Netflix Microsoft tem bastante artigo dessas pessoas que se identificam de recomendação e eles reportam que o que dá mais resultado para eles é a hibridização é juntar esse artigo aqui esse primeiro fala sobre os sete tipos de híbridos de sistemas de recomendação e como implementar com exemplos e os exemplos que ele dá são artigos de sistemas reais que foram implementados e ele explica detalhadamente esse aqui fez assim fez assado mas sim a hibridização é bastante comum provavelmente o mais utilizado na indústria se o que não a gente tem como um resumo que não é um resumo eu acho que é possível aplicar esse sistema apenas por níveis que algum usuário tenha sem ter uma ajuda sim é o feedback implícito então se o usuário não vai lá e faz uma review dá uma nota escreve uma avaliação eu preciso medir tudo que eu puder por exemplo como eu falei antes do domínio de notícias o tempo que o usuário fica visualizando a notícia eles medem até o scroll onde é que está o mouse o Netflix tem um artigo muito legal que eles fizeram um hitmap para onde o usuário olha eles botaram um eye tracking em alguns usuários com consentimento obviamente e viram assim essa matriz de recomendações é que o usuário olha a primeira linha ele olha até o terceiro item a segunda linha ele olha até o segundo até isso eles metem então tudo que é implícito eles coletam para poder depois colocar em cima isso daí provavelmente tu não vai fazer uma previsão da avaliação tu vai fazer uma previsão mais simples se ele vai gostar ou não aí tem N técnicas para fazer isso mas daí o caminho é coletar o feedback implícito oi oi o oh o